Ninguém é tão perfeito que consiga Fugir pros olhos vivos do Senhor E ver além do mais profundo abismo E até segredos que eu nunca falei Ele sabe cada um dos meus desejos O que faço onde ando, quem procuro Conhece o meu passado e o meu presente E quer fazer feliz o meu futuro Eu luto é contra minha própria alma É a natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo E ver cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Ele Eu luto é contra minha própria alma É a natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo E ver cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus Morrer pro mundo e reviver pra Deus Amém.